e fala galera primários começando mais vídeo e bom como vocês podem ver aqui estou aqui com among us e eu nem vi o que que eu sou até sou inocente beleza vamos com tudo de novo eu tentei gravar uma vez não deu certo daí acontecia a mesma coisa no começo já começaram para o que houve tá todo mundo perguntando mas então hoje estou aqui com a minha amiga manu e aí manu oi e então vamos fazer as missões vamos ver se ela vai ser impostor se ela vai passar a faca e bora infelizmente não oi 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 as ideias do maluco o louco cantando a manu que coisa oi 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 pertar com ter cedo oi 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 que tá acontecido Tem como banir ele. É? Ah, não liam? Ninguém foi injetado um impostor sobrando. Nossa senhora, eu tô muito lento, meu Deus. Trancaram aqui na cafeteria, socorro. Eu também tô aqui, tá todo mundo aqui. Tem, tem gente pra fora, o Igor Rosa aqui tá aqui é pra fora. Tá. Ou dá uma agonia andar devagar assim? Quase que eu terminei a gravação. Nossa, foi por pouco. Boa. Meu Deus, cara. Que chato. Ciano. Ciano. Lindo. Mas peraí, quem que apertou? Rafa, Rafa apertou. Ciano. Quer matar. Ciano. Cara, eles são criança. Ciano. É, é isso que eu tô achando. Viu? Eu vou esquipar. Eu acho que não, Ciano. Eu vou votar na rafa, lá. Calabro. Não é que tirou? Boa. Ponto. Pelo menos não aperta mais o botão. Parar de ser retardado. Nossa, mano, até chegar no reator. Uhum. Ah, vou vir por cima, vamos ver se vai dar tempo. Ah, tem gente aqui já. É, mas não confia, tem que ir pra apertar. Eu não tô fazendo. Mano, eu... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É o Ciano, é o Ciano, é o Ciano. É o Ciano, é o Ciano mesmo? Será que a rafa tava de... De... De hack? Não sei se pode saber. Cara, ele não colocou a mãozinha ali, ele tava ali. Oh, meu Deus! É o Ciano, é o Ciano. É o Ciano, acabei de ver ele matar. Ah, o cara mata na cara dura. Ciano. Ciano. Matou, entrou na bench. Eu também vi, né? Vamos dar a força pra Manu. Ei! É verdade. Tirar uma outra lá ainda. Meu Deus do céu. Mas foi por uma boa causa. Deixa eu... Ai, tá aqui. Foi pelo bem do vídeo. Foi pelo bem do vídeo. Meu Deus. Mentira. Vota, vota. Eu já vota. Votaram em você! Não, 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 não. Eu vou apertar o botão. Eu vou apertar o botão. Eu vou apertar o botão. Eu que vou apertar o botão. Já tô aqui apertando, ó. Ó, gente. Tô mostrando aqui pra você na tela, ó. Ó. Aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Ah! Ah, eu tô aqui pra apertar. Tô aqui pra apertar. Ó, tá apertando. Duas horas depois. Vamos. Ai, ai. Não. É tudo aqui, de certeza. Duas horas depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Só porque eu vou lá. Matou? Vou lá, reportou. Verde. Tá, beleza, beleza. Tá, beleza, beleza. Ciano! Aleluia! Acho que agora ele vai de base. Não é possível. NÃO! 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 NÃO Eu vou lá arrumar a comunicação, eu vou lá arrumar, eu sei arrumar né, eu vou arrumar rapidinho e já vou voltar. Tomar, tomar que eu não morro. É, eu abri e já tava arrumado. Eu não entendi. Daí na hora que eu abri já arrumou e já desceu de novo, o pessoal viu no vídeo. Não, nossa. Tá, não, não, que chato mano, na moral, na moral, na moral. Vai. O certo é, o certo é banir né. Mas ainda dá? Se banir um ainda sobra três. Não, 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 não vai dar não. Calma, eu tô indo lá. Eu vou indo, eu vou indo, eu vou indo, eu tô voltando. Agora, quando? Uhum. Sim. Se matarem o verde, a gente vai perder. Porque daí ele vai votar em mim, provavelmente. Ele matou um amigo dele? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Onde que me matou, onde que me matou? Tá, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Antes que deu. Vamos, vamos, será que ele ganha? Ciano. Ciano. Preto. Nossa, mas é um filho da mãe, não é? Nossa. Se ferrou. Ciano. Nossa, que mentiroso. Nossa, ganha essa, ganhamos bonita, hein? Amém. Vamos em outra sala, uma de dois agora, com dois impostor. Show, rapidinho, vamos, mais uma agora, com dois impostores. Oh, imagina, mano, se é eu e você, se dá, olha. Não, também não. Novamente, eu sou uma pessoa do bem. Oh, esse aqui tá bom e a velocidade tá boa. Uhum. Agora estamos em paz. Eu estou em paz. Eu acho. Vamos lá. Eu não vou lá arrumar a luz de jeito nenhum. Pera, como eu vou falar? Eu vou com você, eu vou com você, então. Ah, tá tudo bem. Então, dê bem. Oxe. Ah, não acredito nisso. Hack de novo. Vamos lá. Vamos conseguir. Alô, 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 alô. Quem eu sou? 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 Eu acho que é você. Sabe por que você falou isso? Eu acho que foi cinco. Contando o caso do vídeo que deu errado. O roxo? É o roxo, é o roxo, então? Você acha que é o roxo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, rapá, tem o meteoro. Não matei. Eu senti firmeza, não é? Pior que eu senti firmeza na resposta dele. Sentia firmeza na resposta. Ih, olha lá. Ué? Eu achei que... Ih, ele saiu. Ih, ele saiu. Ah, então vai de skip mesmo, aí. Pra que seja ele, né? Daí... Não. É que... Não equivicou. É equivocou. Equivocou. Nunca vi esse meme. Eu não sou o memeiro. Ih! Já? Já? Não sei. Foi o amarelo, morreu. Bom... Pra ser tão rápido assim, pode ter sido... O famoso matar e reportar, né? Uhum. Eu fui de Yude. Todo mundo saiu. Peraí. Ó. É aquilo lá que eu falei mesmo. O... Ele votou no Ciano. Que tecnicamente seria um azul, né? Tá fazendo. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Beleza. Beleza. Mas, Manu... Lá aqui... E foi isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal, ativa o seu nome. Muito importante. Obrigado, Manu, por participar desse vídeo. E se você quiser mais vídeos assim, com... Outras pessoas. Com a Manu de novo, se você quiser também. Mais vídeos de Among. Deixem nos comentários, beleza? E é isso. Até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho